Eu pedi as pessoas que fiquem em casa nesse tempo de pandemia. Eu falei aqui desde o começo dessa tribuna que o maior culpado do nosso país ainda está atrás das vacinações, chama-se governo Bolsonaro. Porque foi ele que lá atrás ficou falando que isso era uma gripezinha e a nossa população acabou indo em massa com ele. Então, se tem um grande culpado nesse país, chama-se presidente Bolsonaro. Porque se eu tivesse feito uma política justa, correta e lutar para comprar as vacinas no momento oportuno, hoje nós teríamos muito mais pessoas vacinadas. E não temos. E o grande culpado é ele. Mas e quantas pessoas que morreram e que perderam a vida? Então, deixo aqui meu sentimento a todos os familiares que perderam os seus entes queridos por causa dessa doença e dizer para eles que se cuidem, porque não é brincadeira. Não vai na onda do nosso governo que isso é uma gripezinha, porque não é uma gripezinha. Já matou milhares de pessoas e continua matando. Então, a minha preocupação é que as pessoas banalizam isso. Tem penas mais duras para que o comércio também seja vivo. Eu tenho comércio também sendo penalizado por isso. Mas eu acho que o que manda aqui e o que deve ser respeitado aqui é a saúde do povo. No momento de pandemia, a saúde é e deve ser sempre primordial.